Continuamos ainda pelo setor policial, o SIG, o Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, já sabe quem são os suspeitos pela morte de Sebastião Ferreira Barbosa, de 52 anos. O corpo dele foi encontrado em uma estrada vicinal no Cinturão Verde. O corpo de Sebastião Ferreira Barbosa, de 52 anos, foi encontrado em uma estrada vicinal no bairro Cinturão Verde, na manhã de 1º de abril de 2024. O Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Tres Lagos já sabe quem são os suspeitos do envolvimento no homicídio. O delegado titular do SIG, Ricardo Cavanha, descarta que a vítima tenha sido julgado pelo Tribunal do Crime e até mesmo que ele teria envolvimento com facção criminosa. Bom, desde o primeiro momento que nós fomos acionados, a equipe, nossa equipe, estive lá, a equipe da SIG, a equipe da 2ª Delegacia, que é a região responsável pelas investigações também, e policiais militares, estivemos no local, fizemos exames periciais, e o que apuramos até o momento, que muito do que se tem aventado, até como você se referiu, está descartado. A motivação, principalmente com relação à questão de envolvimento com facções criminosas ou um tribunal do crime, isso a princípio está descartado, não há, por hora, até esse momento da investigação, qualquer indício de que ali tenha ocorrido um tribunal do crime. Em relação às condições de como o corpo de Sebastião foi encontrado, com sinais de violência, com requintes de crueldade, inclusive com a massa cefálica exposta, o delegado também descartou que o homem tenha sido torturado. É claro que isso depende do laudo necroscópico, do exame necroscópico, mas o que eu posso te dizer é que, ao menos, o que nós vimos ali no local, os vestígios visíveis, não havia indícios de tortura. Sim, meios cruéis, sim, havia. Havia uma grande lesão na região posterior da cabeça, na base do crânio ali, mas não havia indícios de tortura, ou lesões que apontassem para sinais de tortura. É a questão da massa cefálica, ao que parece, como disse, depende ainda do laudo pericial, mas o que parece pode ser mesmo em razão da ação contundente que houve na parte posterior da cabeça da vítima. Ainda de acordo com as investigações que estão sendo feitas pelo Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, SIG, a munição que foi encontrada junto do corpo da vítima nada mais é uma forma ou uma tentativa de manipular ou alterar a cena do crime. No mesmo dia em que o corpo foi desovado no Cinturão Verde, horas depois, a motocicleta do Sebastião Ferreira foi encontrada em um terreno baldio no bairro Vila Piloto. A Polícia Civil confirmou que o veículo pertencia mesmo à vítima. Ainda de acordo com o delegado do SIG da Polícia Civil, o molho de chaves encontrados ao lado do corpo é da residência da vítima e a munição pode ter sido colocada para querer adulterar a cena do crime. O que se sabe é que Sebastião tinha uma dívida e pagou com a vida. A Polícia Civil está muito perto de prender os autores deste crime. A investigação está bastante avançada, estamos em um estágio bastante avançado. Já temos suspeitos com indícios bastante fortes, mas ainda restam alguns elementos, algumas oitivas que deverão ocorrer durante o dia de hoje até o final da tarde para que aí nós podemos chegar a uma fase final de conclusão da investigação. Obrigado.